Tanto bate, até fura. Claro. Mas sabe mais algo? Mas sabe mais? Não sei, sei lá bem. Pense lá um boquê. Não sei. Mais alta vai a lua como o sol ao meio-dia. Mais alta vai a lua como o sol ao meio-dia. Mais alta vai a lua como o sol ao meio-dia. Eu não percebi, te escuto. Mais alta vai o sol. Olá! Como o sol ao meio-dia. Mais alta vai a lua como o sol. Quando o sol para a velainha. Costuma falar de velainha. E o que isso significa? Quero dizer isso? Nossa Senhora, o sol vai mais alto ao esquerdo. O sol trabalha mais alto ao esquerdo. Sim, isso é verdade. Sim. É uma avinha. É uma avinha. E provérbios, não sabe? Provérbios. Não sei. Sei mais ou de momento? Não se lembra. Não se lembra. Não se lembra. O que? Não se lembra. Sabe muita coisa, mas não sei se as pessoas antigas aqui lembram-se muita coisa. Não se lembra. Não se lembra. Não se lembra.